Eu aposto que boa parte dos inscritos desse canal são como a gente que começou comprando uma plantinha e quando viu tava voltando pra casa com 50 plantinhas, tava pegando muda do vizinho na rua e transformou a casa numa pequena selvinha, né? Mas assim como a gente gosta de planta, a gente também gosta de bicho, de cachorro, de gato e daí vem aquela pergunta, será que todas as plantas são saudáveis, são seguras pros gatos e pros cachorros? É bom pensar na segurança deles, né? Então nesse vídeo aqui eu trouxe 5 plantas que são bem seguras pra gatos e cachorros Então se você gosta de flores, a primeira plantinha que eu vou indicar é a violeta africana A parte boa da violeta africana é que ela é uma flor que não precisa de muita água, não precisa de muita luz e também é segura caso o seu filho pet olhe e pense Nossa, que interessante essa flor! Vou comer! A segunda planta dessa lista é uma das plantas ornamentais mais vendidas do Brasil Tem gente que pendura, tem gente que coloca na parede Eu estou falando da samambaia americana É uma planta que precisa de muita umidade Então o vaso tem que ser um vaso bem aerado Geralmente é aqueles vasos com fibra de coco Então ela é uma planta que precisa ser bem regada Mas é uma planta de meia sombra E também é uma plantinha super, super segura pros gatos e cachorros A terceira planta dessa lista eu acho que também é uma queridinha de todo mundo Porque ela dá uma quebrada nas cores, né? Ela sai um pouco do verde, coloca ali um pouco de rosa, um pouco de roxo Que é a Calantea ornata, mais conhecida como maranta arriscada Ela é verde branco, às vezes ela é verde meio rosado E na parte de trás geralmente ela é meio roxa Então é legal porque ela dá uma quebrada nas cores, assim faz uma combinação bem legal de cores Essa planta quando a gente vê ela na natureza, ela está sempre no chão Então ela é uma planta que não precisa ter luz direta do sol, assim ela não precisa ficar o tempo todo no sol Então também é uma planta bem segura pra cães e gatos Agora uma planta que tem nome de animal e é segura pros animais também Que é a pata de elefante Essa você encontra em vasos bem pequenos e também encontra ela bem grande, assim tem gente que coloca no jardim Essa é uma planta de pleno sol, que significa que ela precisa assim de umas 4 horas de sol no mínimo por dia Então você vai colocar ela num lugar que seja mais iluminado Ela também é uma planta que não precisa de muita rega Você vai regar ela e só vai regar de novo quando a terra estiver bem sequinha Se você reparar o caule dela ali, a parte de baixo, ela é bem larga, né? Então é como se fosse uma reserva de água ali da planta também E também é uma plantinha segura pros bichinhos E a quinta e última planta dessa lista é a areca bambu Que é mais conhecida como palmeira de jardim Ela também é uma planta muito usada pra decorar interiores Porque é uma planta muito bonita e os cuidados dela são bem simples É uma planta segura também pros animais, você não precisa se preocupar Caso o seu pet se esfregue nela ou morda ela, por exemplo E é uma planta que precisa de luz solar indireta Então se você colocar ela num lugar iluminado e quentinho, ela vai gostar Então se assim como a gente você se preocupa também com a saúde dos pets Espero que essa lista tenha te ajudado a escolher algumas plantinhas pra você ter em casa também Obrigado aos membros que apoiam esse canal, sempre apoiam a gente aqui Um beijo, até o próximo vídeo e tchau Tchau